Tem uma história de um monge, que esse monge estava sofrendo inúmeras injustiças. Ele estava sofrendo muito com o que estavam falando dele. E certa vez ele viu pela janela do seu quarto, um cachorro pegando um pano e estraçalhando aquele pano, rasgando por inteiro aquele pano. E ele então entendeu Deus falando ao coração dele. É isso que eu estou fazendo com a sua reputação. Mas se você confiar em mim, no tempo certo, eu vou te honrar e eu vou te justificar.